Sabia que a pele masculina é cerca de 25% mais espessa que a da mulher? E a densidade de colágeno é maior em todas as faixas etárias? Acredita nisso, gente? Eles têm mais colágeno que a gente. Cada vez mais o mercado tem investido em produtos e tratamentos para o cuidado da pele do homem. Limpeza, hidratação e cuidados com a barba estão entre os mais procurados. Por isso agora a gente vai aprender a cuidar da pele masculina. E quem nos ensina é especialista em estética e cosmética, Thalita Bob. Seja muito bem-vindo, Thalita. Boa tarde. Esse bilhete é verdadeiro? Ele tem muito mais colágeno? É. É isso. Estava aqui puxando minha orelha. Estou aqui, ó. É, então. Você viu, né? Você viu. Vi, já estava infartando ali no começo. Você viu? Enfim, antes dos cuidados, como que a gente pode falar essa coisa da pele do homem e da mulher mesmo? Existe essa diferença? Existe. Existe essa característica de diferenças da pele masculina com a pele feminina. A gente também tem a alteração hormonal, né? O homem tem mais testosterona do que a mulher. Isso também já traz o espessamento de pele. Tem até uma foto na camadinha da pele. Legal. Coloca pra gente. E nessa foto, ela tem ali a camada da epiderme. Ela já é mais espessa, né? A derme também, ela é bem espessa. Inclusive, homens também têm mais poros, glândulas sebáceas, mais do que as mulheres. Porque a pele é mais oleosa, Thalita? É, os poros são mais dilatados, a pele também tende a ter mais oleosidade do que a pele feminina. E também temos aí as características de peles masculinas também, né? Sendo sensível, mesmo sendo oleosa. Então, tem homens que têm rosácea, mas ela é oleosa. Então, temos aí a zona T, que é testa, nariz e queixo, mais oleoso. Mas, mesmo assim, precisa ser cuidado, porque a maioria acha que é vaidade. Não precisa, né? Que Deus falou, vai, meu filho, brilha! A gente brilha de oleosidade, né? É bastante ainda, por sinal. Minha pele é bem oleosa também. E eu não vou mentir, eu realmente não cuido. Eu não me lembro se passei um creme alguma vez. Mala e mala e tiro a maquiagem. Tiro, às vezes, no travesseiro de casa, quando eu deito... Deixa eu me segurar aqui. Quando eu olho no travesseiro, tá tudo... Ai, coitada, Diju, né? Ela fala que ele tá bem, então, né? Tá bem, até. Tá, então. Mas ela falou que o homem também tem essa característica, né? Do hormônio. Tem, tem. E o homem, na verdade, ele acaba apresentando o envelhecimento com 30, 40 anos. E quando apresenta também é aquela coisa, caiu. Ah, isso que eu ia falar. Porque, assim, a gente tem essa coisa do homem, ah, o homem emagrece mais rápido. O metabolismo é mais rápido. A pele, né, é mais espessa, enfim. Tem mais colágeno. Tem. E pra envelhecer, a mulher envelhece mais rápido também, né? A mulher vem envelhecendo. E a gente vai percebendo, né? Ah, eu tenho uma linha de expressão aqui, já tá meio que caindo, derretendo. O homem, não. Parece que ele acorda naquele dia e fala assim, nossa senhora, envelheci. Ah, entendi. E tem essa coisa também do mercado, né? As pessoas, às vezes, acham que fica bem o homem com rugas. E pra mulher é o contrário, que eu acho uma bobagem gigantesca, né? Mas, por exemplo, homens, às vezes, fica mais interessante com linhas de expressão, né? Um pouco mais acentuada, assim. É, que dá aquela presença de autoridade, que é mais velho, né? Eu acho isso uma bobagem, vai ser bem certo. Porque eu gosto de ter a pele bem esticadinha, tal. Que não é o meu caso, que eu não consigo tratar, mas, enfim. Mas você tem, nesses cuidados que a gente vai falar hoje, justamente da saúde dessa pele, pra não ter o envelhecimento precoce. E, consequentemente, o câncer de pele. Que a estatística de câncer de pele é muito maior em homens do que em mulheres. Porque não passa protetor, filtro solar. Não passa, e está mais exposto à luz, à radiação, do que as mulheres. Muito interessante. Então, o que esses homens têm que fazer, Thay? O que esses homens têm que fazer? Eu até trouxe um esqueminha também de imagem, pro pessoal na TV conseguir ver, que é um sabonete, um tônico, um hidratante e um filtro solar. Talita, mas eu já sei, estou no lugar, né? É um kit básico para o homem. Um kit básico pra qualquer pessoa. Só que o seguinte, o homem também não usa devido ser, ai, mela demais. Ai, eu não gosto de ficar passando aquele, ai, passa isso, ai, passa aquilo. É muito passo pra mim passar. Não gosto. Então, eu já falo, um sabonete de preferência é líquido, facial. Facial. Tá, Léo? Tem facial? Tem. Tô só aprendendo coisas pra estar aqui. Então, o sabonete, ó, tem até aquelas embalagens com a escovinha na ponta. Você não precisa fazer nada. Você só aperta e faz um movimento, porque aí você não precisa pegar o sabonete, passar no rosto, pegar a escovinha. Então, ele já vem com a escovinha na ponta. Então, você já higieniza. Disso daqui, temos filtros solares que têm uma ação já hidratante. Já elimina um hidratante. Já elimina um hidratante. Tô gostando. Então, dos filtros solares, a gente tem filtro solar com textura mais fluida. Hum. Né? Então, a gente tem a textura. Deixa eu pôr aqui. Ai, só pra não cair demais. Experimente, Léo. E aí, você me fala. É, não é tão grudento, não é grudento? Não, não é. Não é grudento. Justamente, pra gente ter essas peles mais oleosas, temos filtros solares mais fluidos. Boa. Diferente deste daqui. Olha aqui direto já. Ah, então tá. Ó. Ele já é mais denso. Ah, é. Isso é batalha. É, ele é resistente à água também, por isso que ele é mais denso. E qual é o horário que eu devo fazer isso? Eu acordo, faço ou faço a hora de dormir? As duas coisas. Duas? Ah, não. Peraí. Isso é... Eu já falo assim, mas eu durmo com a luz apagada, não vai tomar sol. Eu fiz sol à noite no meu quarto. As duas coisas. Então, você vai acordar, você vai escovar o dente. Sim. Né? Então, você... É isso que eu faço. Você já vai lavar o rosto. Então, lava ali, de preferência, a temperatura ambiente, né? A água, lavou o rosto, já escova os dentes, já vou pentear o cabelo, já passo o meu protetor solar. Lógico, não seria o perfeito. O perfeito entraria o sabonete, um tônico ou uma água termal e o protetor. Tá. Tá? Mas eu falo, nada como um hábito. Nada como você mudar o seu hábito. E essa mudança de hábito vem com o querer. Eu quero começar a cuidar da minha pele. Que são cuidados básicos, né? São cuidados ali que a gente precisa ter diariamente prevenindo o envelhecimento, aumentando a proteção da pele, prevenindo o câncer de pele. E quando fala da pele oleosa do homem, a gente sabe que hoje tem bastante creme, que são cremes em gel. Isso é positivo? Como é que é? É, trouxe justamente por isso. E aí? Porque homens, eles acabam falando, ó, dá pra dividir com a Abby. Pega um pouquinho aqui, aí. Ó, eu trouxe as duas densidades, justamente porque homem não gosta de pele melando, não gosto de ficar... Nossa, ele é bem mineral, né? Gostoso, assim, de uma aguinha. Super. É, então ele absorve rápido, ele faz a hidratação. E a outra opção, eu gosto. E a outra opção são os sérums. Nesse sérum... É, então, fica grudando um pouquinho. Não fica, não. Não fica. Ah, não, sumiu. Sumiu, sumiu. Faço nada, Andresa, não faz nada. Eu nem escutei, Andresa. Ele é líquido. Dá pra pegar as gotinhas, ó? Tá vendo? Então, não temos desculpas para falar que eu não quero, porque essa pele vai ficar pesada, vai ficar melada, eu vou sair no sol, eu vou trabalhar, vai ficar sujando a minha roupa. Não vai. Ele já vai fazer a absorção e manter a hidratação da pele. E aí, aquela, a gente fala das barbas, né? A gente até já falou disso um pouco aqui. Quando o homem faz barba, geralmente a pele fica mais, né? Você acabou de fazer uma agressão na sua pele. Foi, atritou. O que é possível passar nessa hora, por exemplo? A gente já tem a parte de loção pós-barba, né? Então, dentro das loções, ela tanto em líquido, né? Como um borrifador, uma própria água termal, né? Toda líquida. Isso, ela já traz esse refrescor e repõe o mineral e hidrata a pele. E a própria loção pós-barba, que também tem a base de aloe vera, né? A aloe vera é fantástica. Se eu falar pra você como eu, que eu uso pra fazer a barba, você não vai acreditar. Primeiro eu compro aquele espresso barba de monte, no Mercado Amarelo. Mas aí, só um detalhe, você joga fora? Depois de um mês usando. Ai, Jesus, tá. Sabe o que eu uso, é verdade. Sabe aquele sabãozinho da parede, assim? Sei, sei. Da parede mesmo. Sei, sei, sei. Eu uso, eu passo no rosto e uso esse aí. Depois de fazer a barba. Não, pra fazer a barba. Não, pra fazer a barba, não. Tem, tem loção, tem um gel, tem pomadas. Não, eu sei que tem. É aquele do banheiro. Sei. Eu sei que eu faço com esse aí. Mas assim... Ju, vamos conversar. Eu não tenho muito problema. Eu faço a barba todo dia. Todo dia eu preciso fazer a barba. Mas também diferencia uma pele de outra, né? Tem barba que é um pouco mais grossa, que tem uma certa dificuldade. Tem mais foliculite. Mais foliculite. Não é tanto o meu caso, né? Mas isso também pode... A Janete tá ajudando bem. Tá muito, menina. Mas às vezes é isso, né? Eu não sinto diferença ou falta, porque... Porque você não tá sentindo prejudicado. Eu não sinto dor, não tenho problema com o pelo encravado. Então eu faço barba ali todo dia com aquele sabão que eu tenho ali mesmo, tal. Enfim, isso também ajuda a gente a ficar um pouco mais relaxado. Não ajuda, não? Ajuda. É um erro, né? É. Daqui a pouco começa a me cobrar. Acaba tendo um vício. Esse o vício do erro. É a gente falando. Agora, colocar um vício, um hábito certo, tende um pouquinho de tempo. Então, troque o sabonete corporal, né? Que você usa mesmo que seja líquido, por um... Pra fazer a barba, né? Um creme ou um gel, justamente pra proteção da sua pele. Como você faz todos os dias, a gilete agride essa pele. Então, praticamente, você faz foliação todo dia. Sim. Então, essa renovação sua de pele é diária. Então, você tem desidratação, aumenta a oleosidade da pele. Hoje você tá bem, mas daqui a pouco o envelhecimento vem. Daqui a pouco você vai aguentar, ela falou. Daqui a pouco você vai tá mal. Vou dar sinceridade. Não, não traduz assim. Não, mas é. Mas é. E o homem que tem, por exemplo, essa pele mais acneica, ele tem que tomar mais cuidado. Que tipo de creme que ele pode utilizar? Bases, gel. Gel. Gel eu gosto bastante. E os serums, mais fluidos, tá? E cuidar dessa acne, porque é uma inflamação. Como a gente já havia falado, né? E tem mais poros. Então, tem mais glândula sebácea. Com a interferência hormonal, vem a acne, né? Então, o adolescente, naquela puberdade, vem a acne toda. Parece um choquito, né? O rosto. Mas, ele fica aí com o cuidado. Não apertar pra não aumentar essa inflamação. E hidratar. Uma outra coisa. Pele oleosa é pele desidratada também. Que todo mundo acha que pele oleosa não é desidratada. Tem até uma imagem de um paciente que eu trouxe, que ela, nas duas avaliações, tanto na última lâmpada roxa, que a mostra profundamente, como na lâmpada branca, como a gente enxerga. Ali, ó. É, é uma outra. Essa aí tá boa. Essa. Que é essa daqui, ó. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue ver todos os brilhinhos. Dá até pra ver ali também, ó. Então, ó. Tudo isso daqui é oleosidade. Ah, isso tudo é oleosidade. Tudo, esses pontos fluorescentes, é tudo oleosidade. Então, a gente consegue ver as manchas nessa pele, tá? Desidratação. Inclusive, tem uma outra que tem as duas juntas, né? Duas imagens juntas, que é o antes, que é essa daqui, e o depois de um cuidado, de um tratamento. Dá pra ver a diferença de tonalidade do roxo. E controle de oleosidade. Então, uma tá totalmente desidratada, né? Com algumas regiões sensíveis, que nem a área dos lábios, brancas, né? E muita oleosidade presente, fluorescente. Já a outra, já não tá. Já tá um roxo mais uniforme. Isso é uma hidratação da pele. Que legal. Tem perguntinha pra você de WhatsApp. Coloca pra gente. Dá, Márcia. Boa tarde, amores. Gostaria de saber se é certo ou não usar bucha vegetal no rosto. Meu esposo usa, mas tem 66 anos. E a pele dele é invejável. Que bonitinha. Observação. Ele não passa nenhum creme. Ei, Márcia. Coisa boa. Um abraço. Márcia, é. Então, a gente tem essa questão aí dos homens ter essa espessura de pele. Então, a proteção é maior, o envelhecimento vem bem depois, né? Mas o uso de bucha vegetal diariamente não é aconselhado. Por causa do atrito que é feito na pele, esse atrito pode machucar. Então, tem dia que passa suave. Tem dia que passa ralando o queijo. Sim. Né? Então, esse machucado não é legal todos os dias. Faz uma higienização. Por isso que essa daqui é um siliconinho. Ela faz também uma esfoliação. Ó. Deixa eu até tirar aqui, ó. Ó, aí, ó. Tá vendo? Ela é um siliconinho. Consegue fazer uma boa higienização dele, mas faz a limpeza. Sem danificar. Sem danificar, é. Márcia me levou a infância. Minha avó tinha um pé de bucha na casa dela. É difícil achar agora. É difícil. Os jovens não conhecem pé de bucha, Biola. Não, não sabem quem estão. A gente pegava uma bucha secada. E pra tirar a semente de dentro. Era horrível tirar a semente. E ficava preto. Era horrível. Mas tinha sempre uma bucha vegetal lá perto de casa. Lá em casa. Então, homens, por favor, cuidem da sua pele, tá? Eu sei que elas são boas. Vão ficar melhores ainda. E você de casa, se tem alguma dúvida, manda mensagem pra Thalita. Entra no Instagram, arroba Thalita Estética e Bem Estar. O telefone é o 1299-137-9396. Thalita, muito obrigada. Obrigada. Um beijo. Muito obrigada. Desculpa, viu? Imagina, cuida. Você vai cuidar. Você vai cuidar hoje, né? Vou cuidar. Foi sincero, pelo menos, né? Isso mesmo. Isso é bom. Isso é bom. Pelo menos, foi sincero. O telefone é o telefone é o telefone.